Sr. Presidente e colegas vereadores, as minhas paradas são rápidas, a tarde de hoje, nós ainda temos várias matérias para debater e votar, inclusive o orçamento do nosso município ano de 2017, mas eu gostaria justamente de dizer, no encerramento de mais um mandato de vereador, o meu quinto mandato de vereador, agradecer a atenção que sempre foi dispensada por todos os colegas vereadores desta casa, atenção também e o carinho e o respeito de todos os nossos conterrâneos, tanto aqueles que vêm aqui às galerias, os que vêm à tribuna popular, como também aqueles outros que nos escutam através da emissora de rádio e sempre dá um retorno em relação ao nosso trabalho, elogiando o nosso trabalho nesta casa legislativa. Quero dizer que me sinto com o dever cumprido, porque nesses dois últimos mandatos, por exemplo, já fui vereador cinco vezes, como todo mundo sabe, mas nesses dois últimos, que foram dois mandatos seguidos, nós vivemos aí aproximadamente umas 400 reuniões, aproximadamente em torno de 50 reuniões por ano, algo em torno disso, e destas aproximadamente 400 reuniões, eu só faltei a três. Uma delas porque estava no interior do estado do Rio de Janeiro, na cidade de Campos, em 50 casas, em 2009, se não enganado, e duas porque estava cirurgiado direto do Rio de Janeiro.